E aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês, para falar um pouco agora com os amigos campista off-road, on-road e aqueles amigos também aventureiros que gostam de curtir uma onda no surf e precisa carregar sua prancha no seu veículo. Estamos lançando até aqueles que querem carregar uma telha, carregar uma madeira, seja o que for estamos lançando o rack elevado para alguns veículos, picapes, aliás, vem para todos os modelos, o que não tiver faz sob encomenda um rack super reforçado, se aloja muito bem em cima da caçamba, vem ali com dois parafusos de fixação na caçamba em cada suporte desse que desce até a caçamba, em cada pé, digamos, certo? Todos os parafusos, galera, são bem posicionados para poder o rack ficar bem travado numa chapa que vocês vão ver especificação direitinho no nosso site e eu vou falar uma coisa para vocês vem vindo aí muita coisa diferente e antes que termine o vídeo para vocês já não esquecerem, já vou fazendo uma lembrança não deixa de se inscrever no nosso canal, não dar aquele like caprichado ativar o sininho para receber as notificações das novidades que vão vir por aí e compartilhar com os amigos também, isso nos ajuda a ir adiante, ok? então tá aí, galera, essa logo aqui em 4x4, ela foi colocada nas laterais porém ela tá atrás só com o efeito de papel ali, na cor para mostrar essa logo ela vai vir vazada, tá? e depois a gente vai estudar alguma coisa para vir fechada também, se os clientes quiserem galera, e também tá aqui, ó, para vocês verem ela numa caminhonete nesse caso aqui numa frontier e está aqui com um toldo, asa de morcego porque esse toldo, para os campistas que gostam de viajar, ele é excepcional então dá para fixar ele também tá aqui uma imagem mais de pertinho esse rack, galera, vocês podem usar aí para colocar olha a fixação aqui para vocês verem tá? a gente é meio atrapalhado aí, mas dá para mostrar direitinho para vocês, correto? olha aqui para vocês verem a fixação olha o capricho, o reforço disso aqui, ó olha que coisa linda, olha a marca disso, galera pelo amor de Deus e em cima disso aqui vocês colocam a sua barraca de teto para você dormir com tranquilidade ter um espaço na caçamba bem amplo, reservado com facilidade para vocês tirarem as coisas, os pertences as coisas das geladeiras, inclusive as do Metique da vida, né cara? que a gente tem aí também, com certeza, né? num preço muito campeão para os nossos amigos pode ter certeza é só chamar no WhatsApp e aqui a gente não sai sem negociar correto? galera tem para Amarok tem para Saveiro tem para Triton tem para Oroque tem para Corriê tem para Montana tem para Fiorino para Picape Corsa dá para fazer uma festa, galera então, o que a gente não tiver o pessoal dá um toque e a gente corre atrás correto? é assim que funciona e vem muita novidade por aí vamos prestando bem atenção no canal porque vai vir muita novidade fica de olho, hein? não perde o lance não porque o negócio vai ficar chique aqui detalhe, pessoal a pintura eletrostática a pó, ok? para quem precisa de colocar um macaco High Lift também na lateral da caminhonete também pode colocar um macaco High Lift pode adaptar aí um suporte de galão nas laterais pode colocar aí também mangueira para quem precisar de colocar aí aquele estambor também para pulverização ferramentas laterais ele é um multifunção um suporte muito bom você inclusive pode até mudar até a altura dessas travessas laterais então fica muito fácil para vocês trabalhar aí correto? os preços nossos, galera não são milagrosos mas procuramos manter aí o preço de mercado nesse tipo de produto porém são produtos bem reforçados seguindo nossos critérios para poder servir bem o cliente aí e fazer coisa bem feita aí vai algumas fotos para você ver ela parada para vocês verem como que fica ela serve para caçamba curta tem para caçamba longa também os preços, galera a gente vai ter tudo isso no site em breve demora um pouquinho esse processo mas vocês vão acompanhando por enquanto a gente vai atendendo via WhatsApp enquanto estiver disponível no site mas está aí, galera tudo muito bem feitinho tudo bonito aqui vai ter mais umas imagens aí também da Frontier e também, galera já aproveitando aqui eu vou colocar na frente aí umas imagens também para vocês verem olha aqui o material enrolado pode colocar um tubo de cano também aqui nesse caso aí está guardado o todo pode colocar aqueles tubos também se vocês quiserem aquele tubo de cano para quem carrega com água essas coisas tudo fica muito legal e eu vou colocar nas imagens a seguir também os rec baixo que é para quem não quer aqueles rec alto então tem esses aí também para carregar bicicleta e tal e galera fica aí estamos à disposição nosso WhatsApp está aí embaixo mas antes de finalizar o vídeo tenho um recadinho para vocês da minha parte vai meu abraço e fiquem com Deus galera curta nossa página se inscreva no nosso canal e siga-nos no Instagram fiquem com Deus e se inscreva no nosso canal